Atenção, uma poderosa onda de frio vai derrubar de forma violenta as temperaturas no centro-sul do Brasil, mas especialmente na região sul. Ela começará a avançar pelo Brasil nos próximos dias e muitos estão chamando esse evento de erupção polar. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre essa poderosa onda de frio e sua movimentação que promete trazer até mesmo neve em alguns estados do país. Quer saber tudo sobre essa mega e congelante massa de ar frio? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. E antes de começar a falar sobre essa massa de ar frio, eu quero fazer aquele apelo que eu sempre faço para você que mora nas regiões afetadas, poste frio intenso, se as suas condições permitirem que você ajude as pessoas menos favorecidas, especialmente aquelas que moram na rua, que se for possível doem agasalhos e coberturas para essas pessoas ou outras que você sabe que precisa. É sempre bom fazer o bem sem olhar quem, não é mesmo? E tem também os animaizinhos que vivem na rua, vamos tentar ajudar esses bichinhos também. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. Vamos começar respondendo a primeira pergunta do vídeo que é o que é a errupção polar? Basicamente, esse foi um termo criado nas redes sociais há alguns anos para se referir à chegada de uma forte massa de apolar ou onda de frio. É um termo para chamar a nossa atenção. Assim, a massa de apolar que se aproxima, ela mesma é a erupção polar que todo mundo está falando. Na verdade, na climatologia, este termo nem existe. Agora, vamos falar sobre os ciclones que vão atuar no Brasil nos próximos dias e na sequência vamos falar desta poderosa onda de frio. Como eu mencionei no vídeo de ontem, na quarta-feira, a formação do primeiro ciclone começará a partir de hoje, quinta-feira, dia 6 de julho e o segundo ciclone a partir de amanhã, sexta-feira, dia 7 de julho. Instabilidades se formaram no Uruguai devido à formação de um sistema frontal. Esse sistema já está atingindo o sul do Rio Grande do Sul desde o meio da tarde de hoje, trazendo chuvas fortes e tempestades. Fique atento, pois o tempo severo pode causar alagamentos, quedas de árvores, interrupção na rede elétrica e estragos em plantações, especialmente no território gaúcho. Como mencionei antes, este ciclone está se formando a partir de um sistema frontal, inicialmente estacionário. O que isso significa? Bem, o sistema frontal é uma área de transição entre duas massas de ar com características diferentes, geralmente associada a mudanças no tempo. Quando esse sistema frontal fica estacionário, significa que ele não está se movendo de forma significativa. Nesse caso, ele cria as condições favoráveis para a formação do ciclone estratropical. Conforme o sistema frontal fica estacionário, ocorre um processo de intensificação e desenvolvimento do ciclone estratropical. É como se fosse um gatilho para a transformação do sistema frontal. É um ciclone mais intenso. Esse desenvolvimento é influenciado por fatores do clima e o contraste de temperaturas entre as massas de ar. À medida que o sistema frontal se desenvolve, podemos esperar chuvas intensas e tempestades no estado do Rio Grande do Sul. É importante ficar atento a essas condições, pois o ciclone poderá trazer rajadas de vento de até 80 km por hora, agitação marítima e acumulados de chuvas superiores a 100 milímetros. Tome muito cuidado se você mora nessa região. No entanto, é importante ressaltar que ainda há muitas incertezas em relação à posição e intensidade desse ciclone, assim como o volume de chuva que ele poderá trazer. De acordo com especialistas, é esperado que as áreas mencionadas recebam grandes volumes de chuva, podendo variar entre 100 e 150 milímetros. Isso significa que em um período de 48 horas, teremos pelo menos metade da média de chuva normal para julho nessas áreas. Incrível, não é mesmo? Já o segundo ciclone estratropical tem previsão de formação entre amanhã, sexta-feira, dia 7 de julho, e o sábado, dia 8. Portanto, sugiro que você já ative o sininho de notificações aqui do canal para não perder o vídeo de amanhã. Amanhã, sexta-feira, dia 7 de julho, a previsão é de que o sistema comece a se organizar durante o período da tarde, quando uma região de baixa pressão, também conhecida como Cavado, se forma sobre o Rio Grande do Sul. Essa baixa pressão cria condições favoráveis para a ocorrência de tempestades em toda a porção sul do estado. O Cavado se desenvolve sobre o Rio Grande do Sul e as instabilidades ganham intensidade, espalhando-se por toda a metade sul do estado. Isso significa que teremos potencial para eventos de tempo severo, como chuvas intensas, ventos fortes e até mesmo granizo. Mas não é só o Rio Grande do Sul que será afetado. A previsão é de que a partir do primeiro período da manhã, sexta-feira, dia 7 de julho, o Cavado já esteja evoluído para uma baixa pressão e as chuvas atingem todo o estado gaúcho, além de se espalharem para o sul e oeste de Santa Catarina. Na tarde de amanhã, essa baixa pressão passará a atuar no oceano, caracterizando o segundo ciclone extratropical. Sua frente fria avançará pelo território catarinense e, posteriormente, a partir do fim do dia, sobre o estado do Paraná. No sábado, dia 8 de julho, o ciclone se aprofundará e se tornará mais intenso. O tempo severo irá abrangir todo o estado do Rio Grande do Sul e também o sul e o oeste de Santa Catarina. Ele também trará tempestades severas, com rajadas de vento podendo atingir até 100 km por hora e o mar ficando extremamente agitado. É um evento que merece a nossa atenção, pois pode causar estragos no Rio Grande do Sul. A baixa pressão vai se mover em direção ao oceano na tarde de sábado, dia 8 de julho, caracterizando a formação do ciclone extratropical. Esse ciclone trará rajadas de ventos de até 100 km e agitação marítima intensa na costa gaúcha e no sul de Santa Catarina. As ondas podem chegar a alturas entre 4 e 5 metros no mar. No domingo, dia 9 de julho, o ciclone já estará bastante afastado, mas a frente fria ainda terá influência sobre o estado de São Paulo, trazendo pancadas de chuva isoladas nas regiões oeste, centro e sul. E não é só em São Paulo que isso vai acontecer. No leste do Mato Grosso do Sul também teremos essas pancadas de chuva. Este segundo ciclone extratropical, que está previsto para ser iniciado amanhã, sexta-feira, dia 7 de julho, também continua a atuar até o meio da semana que vem. A partir da tarde da segunda-feira, dia 10 de julho, um cavado se forma sobre as regiões do primeiro ciclone, intensificando-se ao longo do dia. E é a partir da semana que vem que há possibilidade de ocorrer neve. Isso mesmo, neve no Brasil, mais uma vez. Essa massa de apolar está se movendo em direção ao nosso país com a atuação dos dois ciclones extratropicais e suas frentes frias que eu mencionei anteriormente. Esses ciclones vão trazer potencial de chuvas intensas e tempestades para a região sul e partes dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Mas, afinal, o que podemos esperar desse evento de frio intenso que vai ser mais atuante na semana que vem? Bem, segundo as previsões dos modelos que temos, a tendência é que tenhamos um resfriamento significativo em várias regiões. Isso traz o risco de geadas abrangentes sobre a região sul e geadas menos intensas e mais pontuais no sudeste e em parte do Mato Grosso do Sul. Imagine só acordar de manhã e encontrar a vegetação toda coberta por uma fina camada de gelo. É um espetáculo da natureza, mas também traz preocupações para os agricultores, pois as geadas podem prejudicar as plantações. Além disso, há uma expectativa interessante para os amantes da neve. A Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina podem receber a visita desse fenômeno tão belo. A possibilidade de neve pode ocorrer porque quando os ciclones estetropicais estão em movimento, eles arrastam consigo frentes frias que são responsáveis pela mudança brusca de temperatura e pelas condições climáticas adversas. No caso dos dois ciclones mencionados, as frentes frias associadas a eles estão trazendo um apolar muito frio para o centro-sul do Brasil. Essa massa de apolar avança pela região, provocando um resfriamento significativo em várias localidades. O resfriamento intenso é o que cria as condições propícias para a ocorrência de geada e até mesmo de neve. Com as temperaturas mais baixas, o vapor d'água presente na atmosfera se condensa e se transforma em cristais de gelo que podem se acumular nas superfícies e formar a geada. Já a neve ocorre quando a temperatura está abaixo de zero e há a presença de umidade suficiente para a formação dos flocos de neve. Agora pense comigo, as regiões sulistas como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina são conhecidas por suas serras e altitudes elevadas. Essas características tornam essas regiões mais propensas a receber a visita da neve quando há atuação de sistemas climáticos como os ciclones extratropicais. A altitude favorece o resfriamento do ar, tornando as temperaturas ainda mais baixas e propícias para a formação dos flocos de neve. Já as geadas são um fenômeno mais abrangente. Com o resfriamento intenso provocado pela massa de apolar, as temperaturas caem drasticamente durante a noite e ao amanhecer. Essas baixas temperaturas podem atingir o ponto de congelamento e até mesmo ficar abaixo dele causando a formação de uma fina camada de gelo sobre a vegetação e a superfície. As baixíssimas temperaturas somadas com a possibilidade de chuva podem resultar em precipitação invernal e ocorrência de neve na quinta-feira, dia 13 de julho. Interessante, não é mesmo? Já na terça-feira, dia 11 de julho, o ciclone já estará formado e atuante no oceano. Porém, a sua frente fria associada fica estacionária, como eu já expliquei aqui, sobre o estado do Rio Grande do Sul, provocando chuvas intensas e tempestades na metade norte e leste do estado. Já na quarta-feira, dia 12 de julho, a frente fria avança pela região sul e no período da noite chega a divisa com o estado de São Paulo. Isso significa que podemos esperar chuvas intensas e tempestades ao longo do seu deslocamento pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A tendência aponta para um elevado potencial de tempo severo. Com o avanço do sistema frontal, uma intensa massa de apolar passa a atuar em toda a região sul e chega também ao Mato Grosso do Sul, oeste e localidades paulistas próximas da divisa com Paraná no período da noite. Já na quinta-feira, dia 13 de julho, podemos esperar geadas na região da Serra da região sul. Na sexta-feira, dia 14 de julho, o apolar continua atuando sobre a região sul e consegue se espalhar até a porção central do Brasil. Ao mesmo tempo, o sistema favorece os ventos de sul e de sudeste do oceano em direção ao litoral paulista e ao Rio de Janeiro. Isso significa que o tempo ficará frio e chuvoso nessas regiões do sudeste. E para o fim da semana que vem, entre os dias 15 e 16 de julho, podemos esperar um ar polar ainda mais intenso na porção central do Brasil e principalmente no sudeste. Isso trará condições favoráveis à formação de geadas no sul de Minas Gerais, na região da Serra da Montiqueira e em localidades mais elevadas do Rio de Janeiro. É importante ressaltar que as previsões do tempo podem sofrer alterações, pois estamos lidando com fenômenos naturais e atmosféricos que podem apresentar variações. Por isso, é sempre bom acompanhar as atualizações e notícias aqui do nosso canal, o canal Tudo Sobre Geografia. Saiba que aqui comigo, o professor Bruno Barros, e neste canal você sempre encontrará informações especializadas e atualizadas sobre eventos climáticos, aulas de geografia e fenômenos da natureza. Portanto, notícias de confiança é aqui comigo. Quantas mudanças no tempo teremos para esta e para a próxima semana, não é mesmo? E o que você está achando desse friozinho aí? Comenta aqui embaixo, afinal, aprender é muito mais divertido quando compartilhamos conhecimentos e experiências e eu gosto muito de ler os seus comentários. Comenta aqui embaixo se você gosta do frio ou do calor. Muito bem, hoje você viu aqui sobre a atuação do ciclone extratropical que espalhará frio, chuvas e rajadas de vento por diversas regiões do sul do Brasil a partir de hoje, dia 6 de julho. Agora me diz como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante e eu sempre reforço que é muito legal ler os seus comentários aqui embaixo. E continue assistindo os vídeos aqui do canal. Ontem mesmo eu postei um vídeo bem completo falando sobre a atuação destes dois ciclones na região sul e vale a pena conferir caso você não tenha assistido ainda. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima! Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau!